Funcionando há um ano em seu novo endereço, na rua Joaquim Gregório, 692, bairro Penedo, em Caicó, a Clínica Santana, do Tuirã Campos, anuncia seu mais novo serviço, tomografia computadorizada. Aqui a Clínica Santana, atualmente está completando um ano de funcionamento. A gente inaugurou em julho do ano passado, já o mês de Santana. E já vimos o nome de Dr. Irã Campos, eu já trabalho com ele já faz 5 anos nessa cidade. A Clínica Antiga ficou pequena, por sinal essa nova Clínica é o mesmo erro, questão de 50 metros de diferença. E aí a gente ficou pequena para oferecer mais serviços. Inicialmente, no ano passado a gente trouxe e comprou novos equipamentos, inclusive, radiografia e mamografia digitais. Além das outras fonografias que a gente já tinha. E aí, completando um ano, agora a gente já vai inaugurar a tomografia. Aqui a gente está trazendo uma tomografia nova, moderna, de 32 portes. É uma tomografia que até pouco tempo nos interiores, não sendo capitais, não sendo grandes centros, não tinha uma disposição. E esse tomografia traz grandes vantagens em relação à tecnologia. Só um exemplo, por exemplo, pacientes que têm necessidade de fazer seriado, pacientes oncológicos, por exemplo, crianças que a gente tem uma preocupação maior com a incidência de radiação. É um tomografia que, em média, ele tem uma redução de dose de 39%. Ou seja, isso demonstra uma preocupação da tecnologia, dos equipamentos mais novos, em relação à segurança da exposição à radiação. E com isso também a gente permite um exame mais rápido. Quem fez uma tomografia sabe que o paciente fica deitado na mesa e ele entra dentro daquele espaço, é um guentri, aquele buraco no meio do equipamento, ele é um guentri. E aí, quanto mais rápido a mesa vai e volta, faz o exame, mais seguro para o paciente. Inclusive até para artefatos de movimentação, por exemplo, o paciente está durante o exame, ele respira. E aí pode isso prejudicar a imagem, às vezes tem que refazer o exame porque a imagem não ficou perfeita. Esse aparelho é um aparelho mais rápido, é um aparelho com novas tecnologias. A gente consegue burlar, vamos dizer assim, sanar alguns desses problemas, a maioria. Além do raio-x e mamografia digitais que a gente tem disponível na clínica, a ultrassonografia com 3D e 4D, eu e o Irã realizamos já faz um bom tempo. Irã que foi pioneiro isso aqui na região. Nós também trouxemos um colega para agregar, que chama o doutor Manuel Moreira. Ele é um radiologista experto, modéstia à parte, eu considero o melhor radiologista do Rio Grande do Norte. Ele era até pouco tempo chefe da radiologia do Hospital Universitário do Rio Grande do Norte, do Norte. Chefe da residência médica, para quem não sabe, residência médica é aquele período pós-formação médica que o médico vai se dedicar à especialização específica em determinadas áreas. No caso, eu e o doutor Manuel somos radiologistas, fazemos praticamente toda a área de imagem. E o doutor Irã, que já era especialista, todos nós temos ícone do Colégio Brasileiro de Radiologia, já tem o doutor Irã também atende na especialidade de ultrassonografia. Ultrassonografia em geral, 3D, 4D, obstétrica, Doppler. E o outro profissional que não é radiologista, mas é da área também de Doppler Vascular, que é o doutor Yuri Campos, filho do doutor Irã, e ele faz esses exames relacionados a Doppler Vascular, muitas vezes relacionado a fístula de hemodiálise, faz membros inferiores, para ver trombose, varizes, insuficiências, essa parte fica toda realizada por ele. Legenda Adriana Zanotto